Olha, uma servidora pública de 26 anos morreu depois de fazer um exame numa clínica aqui de Goiânia. Coloca na tela a imagem da jovem, por gentileza. Ela tinha apenas 26 anos, teria sofrido um AVC há cerca de 15 dias e estava fazendo alguns exames. Jovem, linda, com a vida inteira pela frente. E aí, ao fazer o exame, você tem que aplicar um contraste. É comum, provavelmente você, telespectador, já deve ter feito algum ou conhece alguém que fez. Só que, segundo a família, ela teria tido uma reação alérgica a este contraste. Revana Oliveira, volta ao vivo com a gente agora para falar sobre esse assunto. Revana, a gente pode caracterizar como uma morte trágica porque ninguém espera algo desse jeito, ainda mais tão repentino, né? Claro, ninguém esperava. E numa moça tão jovem. Exatamente, Manu. Essa história, ela já chama atenção devido ao fato dela ser tão jovem e ter sofrido dois AVCs, né? E é por isso que ela estava passando por uma bateria de exames. Já tinha ido em neurologistas, cardiologistas, feito diversos tipos de exame. E essa ressonância magnética seria o último exame, né? Para compor ali toda a lista de exames que esses médicos pediram para tentar fechar um diagnóstico do que ela teve e até mesmo traçar um tratamento adequado. Acontece que ela chegou nessa clínica, né? A gente tem algumas imagens, inclusive, da mãe. Chegou a fazer uma foto dela lá no hospital, na clínica, perdão. E logo depois que ela tomou essa substância, uma substância injetável, quem já fez ressonância magnética ou tomografia, provavelmente já até assinou um laudo ali, um termo de autorização, falando que está ciente dos riscos para poder fazer esse exame. Contraste geralmente é uma substância ali que tem iodo na formulação e ela serve para intensificar, para ampliar, mostrar ali com mais facilidade as imagens do órgão ou dos tecidos que estão sendo verificados nesses exames. É por isso que muitas vezes é necessário, principalmente nesses exames de imagem, o uso dessa substância. A mãe disse, né, que logo depois que a filha teve esse medicamento injetável, ela só falou que não conseguia respirar. E logo depois ela foi ficando com o corpo todo roxo e não resistiu. A clínica onde ela fazia esse exame, que é o CDI, ali da Avenida Portugal, disse que é prematuro afirmar que ela morreu devido a complicações causadas pelo contraste, que precisa realmente do laudo. Diz também que ofereceu ali todo o suporte necessário para que ela pudesse tentar reverter a situação que, infelizmente, não foi possível. O laudo do IML, apontando realmente a causa da morte, deve sair em 15 dias. Esse caso já está sendo investigado pela polícia. O Conselho Regional de Medicina também já está verificando a situação. E em nota, essa clínica disse, né, enviou a nota pra gente, dizendo que os casos que têm reação com o uso de contraste, é em mínima, é 0,01% para dar esse tipo de reação. Por isso que realmente precisa-se desse laudo para poder comprovar se realmente foi um choque anafilático, né, uma reação alérgica ali naquele momento. Lembrando que esse tipo de contraste, ele precisa ser utilizado com muita cautela em pacientes que têm problemas cardíacos, hipertensão, problemas circulatórios, né, coisa que essa moça já tinha. Mas como ela estava fazendo uma bateria de exames justamente para identificar a causa de um AVC, com certeza a equipe médica estava ciente disso, tanto é que ela deve ter assinado lá esse termo de responsabilidade. O fato é que a família está bastante triste, né, uma moça muito jovem, né, a família disse que ela era cheia de planos, funcionária pública da Prefeitura de Silvânia, veio para Goiânia exclusivamente para poder fazer essa bateria de exames e voltou para a cidade dela, né, morta. Uma situação lamentável. Nós temos uma entrevista com a pessoa da família falando mais sobre isso. Vamos assistir. A média de 45 dias atrás, ela estava na academia, estava malhando, mega disposta. Ela começou a se sentir mal, começou o tratamento, descobriu que ela tinha tido um AVC, iniciou o tratamento, estava fazendo o tratamento e o acompanhamento junto ao cardiologista, junto ao neurologista e, enfim, ela já estava super bem, já estava, tanto é que liberada pelos médicos dela. Ok, vida normal. E vamos investigar a causa desse AVC. Este seria um dos últimos exames que ela iria fazer. E, posteriormente, ela entrou para fazer o exame e a mãe sentou na porta e ficou aguardando no corredor. E a mãe aguardando, finalizaram o exame. O exame foi finalizado, sim. Ela saiu. Quando ela saiu, ela falou, mãe, mãe, me ajuda, me ajuda, que eu não consigo respirar. Aí a mãe já correu ao encontro dela para não pará-la. Ela falou, mãe, me falta o ar. Foi as últimas palavras dela. Eu imagino um desespero dessa mãe, de ver a filha falar uma coisa dessa e não conseguir fazer nada pela filha. Agora, o que a gente questiona é, provavelmente, se você já fez esse exame, você sabe, eles perguntam, sempre perguntam, você tem alergia? E se eu não sei se eu tenho? E se eu tenho e não sei? Ou se, de repente, eu desenvolvi uma alergia a contraste? Porque isso é muito sério. Eu conheço outras pessoas que já fizeram também exames com contraste, de repente, ali na máquina, começaram a inchar, a deformar o rosto. E isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. Claro que chegar a esse ponto da pessoa perder a vida, não, graças a Deus. Mas será que não é necessário um pouco mais de cautela? Fazer uma espécie de teste? Porque a hora que aplica o contraste, aplica em um volume, em uma quantidade relativamente grande, né? Então, não dá para fazer um teste antes. Olha, você vai ter que fazer um exame com contraste. Dias antes, a gente faz um teste. Se tudo der certo, aí a gente usa o contraste em você. Não é melhor assim? Eu não sou médica, eu não entendo. Será que não daria para fazer um teste antes? Para ser algo mais seguro? Talvez seja interessante pensar sobre isso, né? Já deveriam ter pensado todos a respeito disso, né? Tchau. Tchau.